Olá, o meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui em Daily Beats. Hoje vamos falar em 10 hacks de FL Studio. Antes de mais, eu gostava de pedir que subscrevesse aqui ao canal e ativasse o sino das notificações para ficares a par cada vez que nós publicamos aqui um vídeo, um tutorial. E também se curtís este vídeo, põe aí o like, ajuda a fortalecer o vídeo bastante. Sem mais demora, vamos lá aos 10 hacks de FL Studio. Aque número 1, Detach All Plugins. Isto serve para quê? Se tiveres dois monitores ou telas, o ideal é, se quiseres, por exemplo, passar esta parte para a tela seguinte ou para o ecrã seguinte, imaginemos que adicionamos aqui um plugin, FL Keys, e queremos pô-lo no outro ecrã. E se o FL Studio, por exemplo, são dois ecrãs ou telas de tamanhos diferentes, fica difícil teres as duas coisas, as duas imagens ou a aplicação do FL Studio maximizada nos dois lados. E então o que podes fazer é vir aqui a Options, General Settings e pôr Detach All Plugins. Isto vai fazer com que todos os plugins fiquem sobre o FL Studio e assim já podes manipular e pôr os plugins onde quiseres. Aqui é difícil mostrar-vos os dois ecrãs, mas testem com o vosso FL Studio e vão ver que os plugins vão circular ou navegar com muito mais facilidade nos ecrãs ou nas telas dos vossos computadores ou portáteis. O hack número 2 é clica e enter para aparecer a playlist. Por exemplo, nós temos aqui, se estamos aqui a trabalhar com o teclado, basta-nos só clicar e enter que a playlist aparece e funciona com os dois enters. Se clicarmos com o enter grande ou o enter do pad numérico e funciona nos dois lados. O hack número 3 é para organizarem a vossa plugin database. Por exemplo, se verem aqui, vão ver todos os plugins que eu tenho disponível, mas imaginemos que eu quero mudar aqui e em vez de ter Synth, quero ter outra coisa qualquer e a mesma coisa funciona, por exemplo, aqui no Mixer. Se eu vier aqui, vamos por exemplo aqui à parte que diz Effect, eu quero pôr, por exemplo, aqui a Legrand, como é que eu faço? Ou até, por exemplo, tirar aqui o 64-bit do Amplitube 4. Muito fácil. Vêm aqui ao browser, vão aqui ao plugin database, Effects e basta vir aqui a Effect, clicam com o botão direito errado, Open e vai-vos aparecer a lista dos coisas que vocês têm, dos plugins que vocês têm. Então basta vir aqui, aí eu cliquei no botão errado, basta vir aqui, F2, tirar o 64-bit, vou aproveitar e vou tirar o 64-bit para todos os plugins que eu tenho aqui e assim vou ficar só com isto e quero mudar aqui, como disse, o nome do Effect para ter o E em letra maiúscula. Depois basta-me só fechar aqui e quando volto aqui ao nosso slot selector, basta só vir aqui e já vemos que tem aqui o Effect com letra grande e os 64-bit desapareceram. A mesma coisa, podem vir aqui aos generators e vão ver que nós temos aqui os synths, basta só abrir aqui Open com o botão direito errado e pôr Open e depois podemos vir aqui e pôr o S maiúsculo. Entramos e já não me lembro o que é que eu queria mudar aqui, mas pronto, não interessa. Aqui o conceito é muito fácil e vocês vão ver agora que se eu vir aqui à minha secção dos plugins de outras empresas, temos aqui o synth com letra maiúscula, portanto é muito fácil, vocês podem organizar como querem aqui a vossa plugin database que depois vai refletir aqui nos vossos menus. O hack número 4 é muito simples também e tem a ver com organização, que é organizarem as vossas, os nomes das vossas pastas. Se vocês vierem a Options, File Settings, vocês vão ver que tem aqui um conjunto de pastas que eu adicionei e vocês se clicarem neste lado, por exemplo, vamos à pasta Music Business, vou pôr só Music e como podem ver a pasta que está aqui chamada Music Business, quando eu der Enter vai só chamar, claro tem que clicar neste botão que diz Reread Structure e vai passar só a Music. Depois vocês podem dar o nome que quiserem às pastas e basta só atualizar aqui e depois o browser vai atualizar com os nomes que vocês meteram nas vossas pastas personalizadas. O hack número 5 é algo muito útil, que é basicamente usarem o vosso teclado para tocar notas MIDI, vamos pôr aqui o YFL keys, se vocês repararem, vocês tiverem um teclado QWERTY tem o Q, o W, o E, o R, o T e o Y, isto tudo toca notas e como podem ver toca de C, C, D, E, F, G, A, B e depois novamente ao C com a tecla I. Se depois clicarem na tecla 2, 3 vamos ter aqui as teclas Sharp ou Flat, sustenida e o 5, o 6 e o 7 vão tocar estas notas pretas de cima. Se vocês vierem aqui, por exemplo, se vocês não souberem as notas, as escalas de cor, o que podem fazer é clicar aqui com o botão direito do rato e vamos pôr, por exemplo, aqui, Other Blues, vamos pôr a escala Blues. Clicamos aqui e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que as teclas que de antes tocavam as notas brancas, que eram o Q, o W, o R, o T, o Y, o U e o I, vão agora tocar as notas da escala que vocês selecionarem. Então, por exemplo, no caso, selecionamos a escala Blues, se eu clicar no Q, que é o C, se calhar vou baixar aqui uma oitava para que podemos ver aqui, o C continua a ser o C, o W, o Q continua a ser o C, o W agora passa a ser o D Sharp, o E passa a ser o F, o R passa a ser o F Sharp, o T passa a ser o G, o Y passa a ser o A Sharp, o U agora é o C, como estão a ver aqui, é o C, e de antes era o I. Isto é uma boa forma de vocês, sem saberem escalas, conseguirem tocar, conseguirem tocar dentro das vossas, dentro daquela escala, conseguirem tocar as notas certas, sem terem que memorizar as escalas. O REC número 6, e aqui eu tenho que fazer assim, que é 5 mais 1 dá 6, o REC número 6 é organiza o FL Studio à tua maneira. Por exemplo, se vocês querem o FL Keys, eu carrego aqui 4 instrumentos para vos mostrar como fazemos isto, se vocês quiserem pôr o FL Studio aqui, o FL Keys aqui no fundo, basta clicar em Shift, pôr o rato em cima do instrumento que querem, e com o scroll descer. E vocês vão ver que agora o 1 ficou cá embaixo, o FL Keys. Se eu quiser mudar a ordem disto tudo, em vez de ter dados tínhamos assim, 1, 2, 3, 4, se eu quiser pôr 4, 3, 2, 1, ponho o FL Keys embaixo, o Bull Bass aqui, e o 3X Oscillator aqui. E basta só clicar em Shift, e com o botão direito, com a roda do rato, mudar. O mesmo funciona aqui para os efeitos que vocês tenham aqui. Vamos pôr, por exemplo, aqui o Fidelity Q, vamos pôr um compressor, um limiter, e vamos pôr, sei lá, um dos plugins que eu estou a trabalhar agora, que é a Split Enhancer. Vamos pôr, imaginemos que vocês querem alterar a ordem, que aqui na vossa, neste Channel Rec, ou não é no Channel Rec, mas no slot, nos slots da mesa de mistura, que influenciam os sons, vocês podem usar o mesmo processo, Shift, e, com a roda do rato, e vocês conseguem mudar a ordem, a ordem dos vossos, dos vossos plugins, e o slot em que estão selecionados. Para selecionar, por exemplo, vamos pôr aqui, piano, no 2 é um bass, no 3 é o 3x oscillator, e no 4 é o GMS. Se vocês querem organizar isto, para, se quiserem organizar a mesa de mistura, não funciona, funciona também igual, clicam em Shift, e organizam como quiserem, as vossas, a mesa de mistura, e vão ver que aqui fica atualizado. Agora, uma coisa que nós mudamos, foi a ordem aqui dos instrumentos, e eu vou remudar, remudar não, vou mudar a ordem outra vez, para ter aqui, 1, 2, 3, 4, sem mudar aqui os instrumentos. Para isto, basta-me só mudar aqui, na mesa de mistura, posso clicar em Shift, e com a roda do rato para cima, e ele aumenta-me. Outra forma também, é clicar em Alt, e com as setas, para a direita e para a esquerda, e já está, está organizado outra vez, 1, 2, 3, 4, e os nomes vão mudando, com todos os efeitos, ou seja, se vocês tinham efeitos, aqui, específicos para o piano, à medida que vocês, andam com Alt, para a direita ou para a esquerda, os mesmos instrumentos, vão continuar, naquele, no vosso lote, no canal que estava selecionado, a mesma coisa funciona, se usarem Shift, e a roda do rato. O Hack, número 7, 5 mais 2, dá 7, é muito simples, que é o uso de presets, para acelerar, o teu processo de produção, e isto é muito poderoso, eu já tenho aqui, por exemplo, esta é a Master Chain, que eu uso, é cheio de plugins, que eu uso, para masterizar, os meus instrumentais, uso um equalizador, o Ferric TDS, que é compressão e saturação, máximos para separação estéreo, e depois uso dois limitadores, neste caso, da Waves. Imaginemos que eu agora, quero guardar isto, para, porque isto normalmente, é sempre a minha Master Chain, é a Chain que eu uso no Master, no canal de Master, para masterizar os meus instrumentais, eu venho aqui a este triângulo, vou a File, e ponho Save Mixer, Track State As, e aqui, posso pô-lo onde eu quiser, mas vou deixá-lo aqui, nos Mixer Preset, e vou pôr My Master Track, e pronto, e agora, se eu fizer aqui, um canal novo, um canal novo, um projeto novo, não vou guardar as alterações, e não tenho nada aqui, na mesa de mistura, basta-me só clicar aqui, no triângulo outra vez, Open Mixer State, Open Mixer Track State, e basta-me só clicar, clicar no My Master Track, esperar, e ele carrega-me automaticamente, e as configurações, que vocês fizerem, elas vão ser salvas, por isso, tenham cuidado, com as configurações, que vocês gravam, dentro dos vossos plugins, porque cada vez, ao gravarem isso, também vão gravar, não gravam só, a sequência de plugins, gravam também, as configurações dos plugins, portanto, convém que ao fazerem isso, façam, tudo limpo, sem configurações nenhumas, tudo no estado Reset, ou no estado que vocês queiram, e tenham atenção, a esse pormenor. O hack número 8, 5 mais 3 dá 8, é muito fácil, que é, usa o alto para saíres, ou entrares da grid, imaginemos aqui, na playlist, eu já tenho um padrão aqui, tenho algumas notas, e imaginemos, que eu quero colocar, este padrão, um bocado shiftado, à direita, e em vez de eu chegar aqui, vir ao snap to grid, e pôr em none, e depois, fazer, o shift que eu quiser, eu simplesmente posso deixar, o grid como estiver, posso, por exemplo, deixá-lo, vou deixar em step, para termos aqui, a ideia do que é, que vamos a fazer, basta-me só clicar, se eu tentar mover, este clip, dentro, daqui da playlist, eu vou mudar, consoante aqui, o snap to grid, neste caso, está em steps, portanto, eu vou ter, aqui, 4 steps, até ter uma barra, e então, se vocês clicarem em alt, e selecionarem, a vossa, o vosso playlist, vocês vão estar, a selecioná-lo, como se estivesse, em modo none, se estiverem em modo none, e clicarem em alt, vocês vão voltar, para o modo de step, e neste caso, é um step, de 1 quarto, não, de 1 sexto, se não estou em erro, é o step de 1 sexto, ou seja, eu estou no step de 1 sexto, estou, não clico, não estou a clicar no alt, ou seja, eu vou andar, nestas, riscas aqui, nesta, nesta grid, se eu quiser, por exemplo, pôr no meio, destas duas, eu clico no alt, e ponho aqui no meio, e a mesma coisa funciona, se eu estiver em none, em none, por exemplo, eu posso pôr no meio, de onde eu quiser, mas se eu quiser, saltar daqui, para a primeira risca, que é um sexto de nota, basta-me clicar em alt, que eu já vou voltar, à grid, alt, tanto o entra, como o sai da grid, dependendo do vosso, do vosso, snap, aqui, ou da vossa configuração, de grid, se por exemplo, estiver em step, se eu quiser, andar, dentro da grid, ando, se eu quiser, andar fora da grid, clique em none, e depois, movo, o padrão, para onde eu quiser, a mesma coisa funciona, aqui no piano roll, por exemplo, se eu quiser meter uma nota, aqui, neste ponto, entre a metade, digamos, que quero meter a metade, deste step aqui, e da barra 2, eu posso clicar em alt, e mover a nota, livremente, como eu quiser, sem ter que estar aqui, a mudar o grid, pôr em none, mudar para onde eu quero, e depois voltar, a pôr a grid no step, é um processo mais rápido, o hack, número 9, 5 mais 4 dá 9, é muito simples, e é muito importante, que é melhora, o teu autosave, e se vocês vierem aqui, a options, file settings, vocês vão ver, que o autosave, está para, occasionally, every 10 minutes, isto é, ocasionalmente, a cada 10 minutos, e vocês não querem isto, porque o EFL Studio, crasha, como outro programa qualquer, e vocês querem, constantemente guardar, fazer um autosave, do vosso projeto, para não perderem, para perderem um mínimo, de informação, cada vez que estão, a criar instrumentais, ou a trabalhar em projetos, portanto, o que vocês querem, frequentemente, ou frequently, every 5 minutes, and before risk operations, isto é, frequentemente, a cada 5 minutos, e antes de, operações, de potenciais, de risco potencial, isto é, por exemplo, ao adicionar, um instrumento, ao adicionar, um efeito, já me aconteceu, de adicionar efeitos, e o plugin, e o EFL Studio, crashar completamente, já me aconteceu, também, de estar, a pôr aqui, na playlist, no Channel Rec, meter um som, ao pôr assim, um hit, o programa crashar, e cada vez, que vocês importam, ou adicionam, algum instrumento, o EFL Studio, guarda, se tiverem aqui, as, as, a opção, de frequently, before risk operations, e o último, o ECH, o ECH 10, é muito simples, que é, se vocês estiverem aqui, na playlist, imaginemos, que temos aqui, uma quantidade, de, de padrões selecionados, nós selecionamos, fazemos uma seleção, da nossa playlist, clicando no Alt, e com o botão direito errado, selecionamos, uma playlist, uma seleção, fazemos uma seleção, aqui na playlist, se nós quisermos, mudar esta playlist, sem ter que estar, a, fazer outra vez, a mesma playlist, a mesma seleção, o que podemos fazer, é clicar em shift, por cima da playlist, e movê-la, é uma forma, muito simples, de vocês mudarem, a vossa playlist, imaginemos, que estamos a trabalhar, nesta, nesta secção, aqui, temos uma secção, aqui, de quatro barras, deixa eu pôr isto, em modo bar, temos aqui, uma seleção, de quatro barras, e eu quero começar, a trabalhar, no, na parte do referão, para eu não estar, para eu, poupar algum tempo, eu posso clicar em shift, e mover, a minha seleção, é uma forma, muito mais rápida, de fazer seleções, e mover a seleção, e a mesma coisa, podem fazer assim, selecionar, para onde quiserem, se quiserem, aumentar, a seleção, basta clicar aqui, com o botão direito do rato, e mudar a seleção, como quiserem, também é uma forma, muito mais fácil, de não perderem, a seleção atual, e expandirem, a seleção que já tem, sem ter que estar, a refazer as seleções, e pronto, assim, acabamos aqui, os ecos do FL Studio, espero que tenham sido, úteis, e que, ajudem no vosso processo, de produção, porque eu estou sempre, a dizer isto, e aqui é a palavra, a fase final, deste vídeo, e a mensagem, que eu quero transmitir, tornem-se proeficientes, no vosso, no FL Studio, porque, qualquer programa, que vocês usem, vocês têm que, tornar-se proeficientes, nele, para atingir, a máxima, qualidade, digamos assim, de trabalho, que possam atingir, porque se vocês, souberem, quais são os atalhos, souberem como, mover, se moverem, dentro do, do programa, vai ser muito mais fácil, para vocês, depois compreenderem, a teoria musical, e aplicá-la, no vosso, nos vossos projetos, e vão trabalhar, também, muito mais rapidamente, e com mais, com mais conhecimento, daquilo que estão a fazer, por isso, assim, acabo aqui, as 10 dicas, se és novo, aqui no canal, subscreve-te, ativa o sininho das notificações, e ponha aí o like, no vídeo, para fortalecer, se curtiste, e partilha também, com os teus amigos, e visita o nosso site, www.dailybeats.pt, onde temos lá, sample packs, e plugins grátis, e bits, também, temos bits grátis, e pronto, a minha parte é tudo, meu nome é Tiago Duarte, espero que o vídeo, tenha sido útil, e vemos no próximo vídeo, paz. Tchau. Tchau.